E aí Grava 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 Posso precisar disso mais tarde Oi E aí Volta já já Oh Sentiu saudade Posso precisar disso mais tarde Já volto A gente se vê Volta já já Translocando Sinalizador em posição A gente se vê Posso precisar disso mais tarde Apagando as luzes Já volto Translocando Já volto Tchau 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 Tchau